Estão abertas até 28 de fevereiro as inscrições para o curso de capacitação em defesa civil. As aulas são de graça. A gente volta a falar com o repórter Ricardo Carandina, que tem mais informações. Carandina? Bem, Renata, este curso é para agentes da defesa civil, mas outros interessados também podem participar. As aulas vão ser à distância e são duas mil vagas. Ao vivo com a gente aqui no NBR Notícias, o coordenador de prevenção e preparação do Ministério da Integração Nacional, Vandenberg Wenceslau, vai dar outras informações sobre o programa. Bem, coordenador, este curso, que tipo de informações os participantes vão receber? Boa noite. Boa noite, Carandina. Este curso é um curso básico sobre defesa civil. Ele compreende cinco unidades. Essas unidades vão desde o histórico da defesa civil no Brasil, passando pela conceituação em diversos aspectos de defesa civil, desastres, ocorrência de situação de emergência, estado de calamidade pública, chegando até os procedimentos de implantação de órgãos municipais de defesa civil. Todos os agentes de defesa civil devem participar do curso ou o curso é livre? O curso é livre, mas nós convidamos todos os agentes a se inscreverem, a participarem da seleção para essas duas mil vagas, porque esse é um momento muito importante em que houve troca de administrações municipais e, consequentemente, troca de gestores e agentes de defesa civil. É um pessoal que está entrando agora e necessita dessa capacitação para atuar de forma eficaz nas ações de defesa civil. E os interessados devem se inscrever pelo site da defesa civil? Pelo site do Ministério da Integração Nacional na internet. Ao acessar o site www.integração.gov.br, sem o cedilho e sem o tio, o usuário clica em defesa civil e vai ter acesso à parte de capacitação. Eu chamo a atenção ainda para que os municípios mantenham o seu cadastro atualizado junto à defesa civil nacional, de forma que a gente possa identificar as necessidades de capacitação e propiciar outras oportunidades de capacitação para os agentes de defesa civil em todo o Brasil. E aí seriam capacitações específicas de acordo com as características de cada município, é isso? Sim. A gente quer levantar o que é necessário de capacitação, onde está a demanda de capacitação no Brasil. Quantas pessoas cada município precisa capacitar. Temos um plano de formação continuada com seis módulos. Esse módulo que eu estou falando é o primeiro desses seis módulos. Então é importante que as pessoas participem dele, tenham aproveitamento, para que venham a poder participar dos módulos seguintes, que poderão ser presencial ou à distância. Também agradeço aqui então a participação do coordenador de prevenção e preparação do Ministério da Integração Nacional, Vandenberg Wenceslau, recordando que a inscrição deve ser feita pelo site do Ministério da Integração Nacional. E as aulas desse primeiro programa, Renata, vão de 11 de março até o dia 10 de maio.